O Partido Socialista reúne-se esta noite para decidir o sentido de voto em relação ao orçamento do Estado para 2025. Na sede do PS está a repórter Rafaela Gaspar. Olá, boa noite, Rafaela. A reunião arranca às 21h. Boa noite. A Comissão Política Nacional do Partido Socialista vai reunir esta noite para tomar uma decisão em relação ao sentido do voto para o orçamento do Estado para 2025. A reunião está então marcada para as 21h. Aqui na sede do Partido Socialista, na passada quinta-feira, Pedro Nunes Santos anunciou que iria propor ao partido um voto tanto na abstenção, tanto para a generalidade, como para a votação final global. O secretário-geral do PS argumenta que um eventual sumo do orçamento pode levar o país, aliás, a umas terceiras eleições legislativas em menos de três anos. O primeiro-ministro, no próprio dia, saudou as declarações feitas pelo líder da oposição e destacou o sentido de responsabilidade do partido. Pedro Nunes Santos aproveitou para acusar a direita de responsabilidade e afirmou que o governo está isolado e absolutamente dependente do maior partido da oposição. Nas últimas semanas, vários militantes do partido admitiram estar divididos em tomar uma posição em relação ao orçamento. No entanto, o secretário-geral do PS admite que não existe nenhuma, que assegurou que não existem divisões quanto ao poder interno do Partido Socialista. No entanto, houve várias opiniões diferentes perante a decisão complexa de Pedro Nunes Santos. Caso o PS se abstenha na votação, o orçamento proposto pelo governo de Luís Montenegro será viabilizado. Obrigada, Rafael, a fazer-nos aqui um ponto da situação sobre a decisão do Partido Socialista, que irá hoje decidir se vai abster-se ou não no sentido de voto sobre o orçamento do Estado para o próximo ano. Legenda Adriana Zanotto